Olá, meu nome é Ana Carolina Santos, eu sou psicóloga, doutora em psicologia básica e atualmente investigadora de pós-doutoramento na Universidade de Luxemburgo, conduzindo um ensaio clínico chamado Meditating, eu trabalho na área das intervenções para o envelhecimento ativo, com foco no treino cognitivo, na neuromodulação e nas intervenções baseadas em mindfulness. Dado que nós podemos modificar a trajetória do nosso processo de envelhecimento, muitos esforços têm sido feitos para o desenvolvimento de medidas preventivas e intervenções para promover a saúde cognitiva. Dentre as diferentes intervenções que têm sido propostas, uma das áreas de grande interesse nos últimos anos é a do treino cognitivo, ou seja, a ideia de que a prática sistemática de treino focada em habilidades cognitivas pode trazer benefícios para evitar ou retardar o declínio cognitivo. De fato, existe evidência em favor do treino a nível dos efeitos cognitivos e também estudos de neuroimagem mostra alterações cerebrais relacionadas aos efeitos do treino nos adultos mais velhos. Entretanto, ainda não está bem estabelecido na literatura se o efeito do treino é limitado a tarefas treinadas ou se os ganhos transferem-se para outras habilidades cognitivas e atividades da vida diária. Além disso, é importante verificar se o treino mantém-se a longo prazo. E nesse sentido, um estudo mais importante, um estudo muito importante nessa área é o ACTIV, que é um ensaio clínico em que mais de 2.800 pessoas idosas saudáveis foram aleatoriamente alocados para receber o treino de memória, ou um treino de velocidade de processamento, ou um treino de raciocínio, ou foram alocados a um grupo controle, que não recebeu treino. E a intervenção consistiu em 10 sessões, de 60 a 75 minutos de duração, por um período de seis semanas. E após 11 e 35 meses do início do programa, houveram mais quatro sessões de manutenção. E como resultado, os autores verificaram melhoria específica na tarefa cognitiva treinada, e esses efeitos de treinamento de domínio específico foram observados mesmo a longo prazo, depois de decorridos 5 a 10 anos de intervenção. E apontam também para uma transferência modesta dos ganhos para atividades instrumentais da vida diária e para a qualidade de vida relacionada à saúde e também à condução de veículos. Embora os resultados do estudo ACTIV sejam encorajadores, de várias maneiras, na forma da melhoria específica do domínio, que são duráveis ao longo de 10 anos, a evidência para a aplicabilidade e impacto no funcionamento do mundo real ainda precisa ser melhor explorada. Há evidências de que o grupo do treino de raciocínio e velocidade de processamento recebeu alguma proteção contra declínios funcionais nas tarefas treinadas. No entanto, a falta de uma melhoria geral nos outros domínios cognitivos, que é chamada de efeito de transferência, sugere que nós ainda precisamos perceber as condições ideais para promover o efeito de transferência. Então, o efeito de transferir os ganhos da tarefa treinada para uma tarefa próxima da tarefa treinada é conhecido como efeito proximal e a transferência para uma tarefa distante ou bem diferente da tarefa treinada é conhecida como efeito distal. Uma das funções cognitivas que tem sido amplamente usada no treino cognitivo é a memória de trabalho. A memória de trabalho é a capacidade de armazenar e manipular informações por um período muito breve de tempo, na ausência do estímulo alto. Então, por exemplo, quando você faz uma conta de cabeça, você está dependente da capacidade da memória de trabalho. mas por que treinar a memória de trabalho? Porque ela é uma função central para muitas outras funções cognitivas como a leitura, a matemática, a capacidade de atenção, o raciocínio, a construção de uma narrativa, entre outras. tarefas. A ideia é que o treino da memória de trabalho traria efeito para outras tarefas treinadas, aliás, para a tarefa treinada, que é o efeito específico, para outra tarefa não treinada também da memória de trabalho, que é o efeito proximal, e para outras tarefas não treinadas, mas de outras habilidades cognitivas, que é o efeito distal. E nós conduzimos uma revisão sistemática da literatura com meta-análise para verificar se isso de fato é verificado em idosos saudáveis e se os efeitos mantêm-se ao longo do tempo. Em síntese, nós verificamos que o treino produziu ganhos proximais na memória de trabalho e o efeito mantém-se significativo ao longo do tempo, quando são treinadas, sobretudo, tarefas verbais ao invés de visuais. Com relação à transferência distal para o raciocínio, não foi verificado um efeito significativo, embora eu gostaria de ressaltar que o efeito foi marginalmente significativo e se considerássemos somente os estudos utilizando um teste chamado CATEL, o efeito tornava-se significativo. O que sugere que o treino da memória de trabalho possui também um efeito distal, mas que ainda precisa ser melhor explorado. Interessante notar que quanto maior a duração do treino e o desempenho na linha de base, menor o efeito observado. Ou seja, o treino parece beneficiar mais aquelas pessoas com menores habilidades cognitivas na linha de base, o que é considerado um efeito de compensação. E treinos de longa duração não seriam recomendados. Os efeitos também foram menores em estudos utilizando tarefas mistas, ou seja, aqueles que treinam mais de uma tarefa na sessão. Em suma, com essa revisão, os resultados para efeito de transferência distal não foram conclusivos, daí nós estávamos interessados em verificar se havia alguma forma de potencializar o treino para produzir esses efeitos. E uma das formas de se fazer isso é associar o treino cognitivo à estimulação não invasiva por corrente elétrica, a ETCC. A ETCC é uma estimulação cerebral não invasiva que consiste na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, de 1 a 2 mA, no couro cabeludo, para modular a excitabilidade cortical. É uma técnica indolor, sem efeitos colaterais. A abordagem terapêutica, por meio da estimulação transcraniana, por corrente contínua, tem sido usada como uma ferramenta complementar para aumentar a cognição no envelhecimento patológico e normativo. E através de uma revisão de literatura, nós verificamos que sim, que a ETCC pode modular a memória de trabalho em idosos saudáveis, melhorando a precisão e diminuindo o tempo de reação para a execução das tarefas. No entanto, a literatura é muito incipiente. Daí nós conduzimos um ensaio clínico para verificar os efeitos sinergéticos do treino da memória de trabalho com a estimulação elétrica, desenvolvida em cinco dias cognitivos em idosos saudáveis. E nesse estudo, 54 participantes foram distribuídos aleatoriamente para três grupos. O primeiro grupo que recebia o treino da memória de trabalho mais a estimulação elétrica nodal. O segundo grupo recebia o treino da memória de trabalho mais a estimulação elétrica era placebo. E um terceiro grupo era um grupo duplo placebo. A tarefa experimental foi uma tarefa denominada Dual NBEC, cujo treino já foi demonstrado ter um impacto na habilidade de raciocínio. E nessa tarefa, os participantes são expostos simultaneamente aos estímulos verbais e visoespaciais. O estímulo visoespacial é um quadrado apresentado em um de oito possíveis locais em uma grade 3x3. O estímulo áudio-verbal é uma consoante. Para cada ensaio, os idosos têm que decidir se o estímulo verbal ou visual é o mesmo que o apresentado em N ensaios anteriores, como se pode ver aqui nesse exemplo em que o N é igual a 2, mas durante o treino o nível da tarefa começa com N igual a 1 e é adaptado de acordo com o desempenho na tarefa. Ou seja, o nível de dificuldade da tarefa é adaptado à habilidade de cada pessoa. Essa adaptabilidade é muito importante nesse tipo de treino, para considerar a individualidade e a performance de cada participante. como resultado, nós observamos uma melhoria significativa de transferência distal no raciocínio somente para o grupo que recebeu o treino da memória de trabalho associado à ETCC e na tarefa proximal, observa-se uma melhoria de desempenho entre o pré-teste e o follow-up, novamente no grupo que recebeu o ETCC associado ao treino da memória de trabalho. Ou seja, em síntese, os principais resultados desse estudo demonstram que o grupo que recebeu a estimulação elétrica foi o único que apresentou uma melhoria significativa no raciocínio e na memória de curto prazo. Então, no geral, o que a gente observa é que o treino cognitivo produz um efeito positivo na cognição e que são mantidos ao longo do tempo, sendo que o treino da memória de trabalho parece produzir um efeito de transferência, embora estes parecem restritos às tarefas proximais, mas parece haver um efeito sinergético entre o treino cognitivo e a estimulação elétrica, que proporciona um maior ganho na transferência dos efeitos do treino.